Olá pessoal, beleza? Então, hoje o videozinho é sobre o Instagram, tá? São cinco dicas aí bem bacanas pra você que utiliza o Instagram, tá? E vou deixar uma dica bem legal aí, uma dica de bônus no finalzinho do vídeo, tá? Porque o melhor fica pro final, né? Então tá, essa dica aqui é bem bacana, tá? Então não perdem, assistam até o finalzinho desse vídeo, tá? Mas na verdade, todas essas dicas que eu vou te dar aqui sobre o Instagram é muito bacana, tá? Fica comigo aqui pra nós ver. Eu vou deixar aqui, já vou deixar o meu link aqui do meu Instagram. Já tô te convidando pra que você me siga lá, tá? Fique bem à vontade pra me seguir porque você sempre vai estar acompanhando os vídeos que eu também tô fazendo. E pode também estar me chamando, vamos estar conversando, trocando ideia lá no meu Instagram, beleza? Vamos lá no celular então pra me mostrar pra vocês sobre essas dicas do Instagram. Primeiramente, claro, que eu vou gravar a tela aqui. Muito bem então pessoal, aqui na tela, então no meu celular, no meu Instagram, tá? Já estou aqui logado com minha conta. Vamos para a primeira dica. Eu fiz uma colinha aqui, que eu vou puxar pra cá já pra me mostrar aqui. Fiz uma, né, sobre os cinco aqui. As cinco dicas aqui e um bônus. Cinco dicas e mais um bônus pra você aí, tá? Então a primeira foto, a primeira dica é assim. Sabe aquele post que você publicou, achou bem bacana, passou-se um tempo e você queria ele novamente, não lembra onde é que tá, você foi ver lá no que tava, que você publicou nos teus stories, tá? Aquele post bem bacana que você acabou publicando stories e não acha mais, não sabe mais onde que tá. Então, pessoal, no Instagram ele fica lá nos arquivos mortos, tá? E onde é que fica esses tal dos arquivos mortos? É aqui, onde é que tem, aqui, bem aqui embaixo do editar perfil. Tem esse símbolo, essa rodinha aqui com o maisinho dentro, um descrito novo. Você vai clicar aqui, ó, clicou aqui, pode ver aqui, ó, aonde aparece vários, várias posts, stories que você fez durante o tempo, tá? Então aqui, eles têm até as datas, tá? Então se você achar, vou deixar ele abrir aqui, você vai ver que tem, né, aparece até a data, né? Quando foi publicado, ó, aqui, ó, 11 de outubro, tá lentinho aqui, 5 de outubro, 6 de outubro, 4, tá abrindo aqui, ó, né, 3 de outubro, 2 de outubro, vai abrindo. Então pra você que quer recuperar algum post que você fez, que achou bem bacana, que você tinha publicado nos teus stories, e você quer novamente encontrar ele, simplesmente você vem aqui, ó, aqui nessa rodinha lá, aqui, com o maisinho dentro, novo ali, que é aqui, clicou, pronto. Tá ali todos os teus stories que você fez. Beleza? Vamos para o próximo, tá? Então o próximo é o seguinte, pessoal, as pessoas quando mandam aqui pra ti, lá no direct, você acaba vendo, visualizando as pessoas, se elas estão online ou não, certo? Então pode ver aqui pra mim, aqui, teve aqui o fulano que estava aqui há 6 horas atrás, outra 44 minutos, 44 minutos que estavam online, tudo mais, 10 minutos. Mas você não quer, por exemplo, que as pessoas vejam que tu tá online. Tem aquela pessoa que de repente, se ela vê que tu tá online, já tá te chamando. Então o que que tu vai fazer pra não aparecer online? Você vai vir aqui nas configurações, e vai vir aqui, ó, em segurança, segurança não, desculpa. E aqui, ó, privacidade, estava perdido já, privacidade, status de atividade, e aí você deixa, desmarca aqui, ó, mostrar status de atividade, só desmarcar. E beleza, pessoal, desmarcou ali, você já não vai mais estar aparecendo se tá online ou não tá online no Instagram, beleza? Então tá, vamos para uma próxima dica bacana. A próxima dica aqui, ó, a próxima dica é bem legal. Como que você vai publicar, por exemplo, se tem uma artezinha, um post que você fez no Stories, e você já quer aproveitar esse post e publicar no teu feed. Então você vai vir aqui, por exemplo, tem aqui, ó, simplesmente você vai clicar aqui no maisinho aqui, ó, e vai clicar em compartilhar com publicação. Já vai aparecer aqui a sua imagem, o que você quer, vai clicar na setinha pro lado, e pronto. Coloca teus textinhos, e bacana, fechou. Então, pessoal, é isso. Vamos para o próximo. Vamos lá para a próxima dica. Próxima dica também, bom, todas as dicas são legais, mas vamos para a próxima dica que também é legal. Tá, que vai ser aqui o seguinte. Vamos lá. A gente quer colocar aqui, por exemplo, que vamos criar um Stories bem bacana. Aqui, opa, vamos virar a câmera aqui. E, por exemplo, vamos colocar uma imagem, né? A gente colocou uma imagem aqui, né? A gente colocou uma imagem, ou, vou dar um exemplo que tu bateu uma foto também, tu pode fazer, coloca uma imagem, bateu uma foto de alguma coisa, que eu fiz a foto do computador aqui na frente. E aí você quer colocar um texto que está lá no WhatsApp. Você quer pegar aquele texto que está no WhatsApp e colocar aqui. Então, como que tu vai fazer? Você vai lá no WhatsApp, vai vir aqui, por exemplo, aqui, ó, vai copiar. Vai clicar em copiar. Vai lá no teu Instagram novamente, vai clicar em cima uma vez, para ele aparecer aqui pela opção de colar. Colou. Beleza, você escolhe aqui o jeito que você quer. E está aí, pessoal. Aí você pode também configurar aqui, ó, o tamanho e tudo mais. Tá? Ah, outra coisa bacana aqui, ó, por exemplo, você quer fazer diferente, né? Vamos dizer que, vamos descartar isso aqui. Vamos fazer outra forma. Se você quer pegar, por exemplo, aqui, eu quero só pegar aqui uma tela, aqui, alguma coisa. Vamos pegar aqui um modelo aqui, só quero fazer isso aqui, ó. Aqui, beleza. E eu quero colocar, fazer uma moldurazinha aqui do lado, virado. E aí eu quero escrever, então, aquilo que estava aqui. Vou copiar. E vou colar lá. Olha só. Colou. Beleza. Já aparece aqui. Do jeito que você desejou. E aí, claro que você pode botar um efeito depois aqui, ó. Como você quiser, mexer. Olha aqui, ó. Deixar tudo preto. Você pode alterar, passando para o lado, para o outro. As cores aqui, ó. Beleza, pessoal? Também, você pode também, nessa função aqui, você pode estar adicionando mais fotos aqui. Você pode colocar mais fotos aqui, para, né, fazer uma brincadeira aí com o teu post. Aí, fica bem bacana. Depois, só envia aí esses stories bem legal. Descartar, então, para nós ir para o próximo. Vamos para a próxima dica. Tá, então. A próxima dica é aquela coisa assim, ó. Você quer passar o teu Instagram para uma pessoa, tu quer que ela veja o teu Instagram. Em vez de ficar passando lá, ó, me adiciona aí, meu nome lá é Osmar Cola e tal. Aí, a pessoa depois chega em casa e esqueceu, sei lá, não anotou e tudo mais. Beleza. O que tu vai fazer? Vai mandar no WhatsApp dela ali. Ou tu quer divulgar também a tua rede social, o teu Instagram. Você pode estar publicando aqui, ó. Você vem aqui, tag the name. Você vai pegar aqui, pode mudar até a cor, olha só. Pode mudar a cor, fazer como tu quer depois. Deixa do jeito que tu quiser. Tá, vou deixar isso aqui que está legal. Então, o que tu vai fazer? Por exemplo, aqui tu pode pegar e compartilhar nas suas redes sociais depois. E coloca, por exemplo, na página para tu divulgar, para que as pessoas que estão lá na página veem. Elas têm uma opção. É esse post aqui, ele já vai com link também, que a pessoa clicou em cima. Já vai começar a te seguir. Ou, ela pode bater uma foto com o celular dela que já vai aparecer a tua conta, para ela também clicar em seguir e começar a seguir você. Então, essa é uma forma bem mais bacana para você estar divulgando o teu Instagram. Você montou uma empresa, abriu um negócio agora e quer pegar o link do teu Instagram para mandar nas suas redes sociais ou no Instagram, mandar para muitas pessoas. Faz isso aqui, manda lá no Instagram para várias pessoas, quantas pessoas tu quiser, que elas só vão clicar e vão começar a te seguir. Beleza? Então, foi mais uma dicasinha top aí, legal. E agora, então, pessoal, vamos para uma outra, última, sexta dica top, surpresa, então, aqui. Que é para como você vai fazer um postzinho e colocar uma escrita lá, para você que gosta de trabalhar com escritas e tudo mais, em uma forma de degradê. Então, como que tu vai fazer? Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos pegar uma imagem aqui, qualquer. Vamos colocar aqui. E aí, vamos colocar um texto, né? Por exemplo, acesse. Vamos deixar maiúsculo, grande, assim, por exemplo. Isso. E a gente quer trabalhar essa letra aqui para deixar num degradê. Como que a gente vai fazer? Vamos selecionar tudo. Tá, pessoal? E aí, o segredo é o seguinte. Se você clicar em cima aqui, você vai clicar em cima de qualquer cor. Vamos pegar aqui o azul mesmo. Ele vai abrir aqui essa barra. Tu viu que abriu aqui as cores. Você vai pegar aqui no fundo, o primeiro risco selecionado aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Tá aí, ó. Olha aí que bacana. Então, ficou num formato com outras cores, né? E aí, você pode depois estar trabalhando como quiser. Aí, para deixar da forma, melhor forma que você achar necessário. Legal. Tá? Claro que você pode fazer da forma que você quiser. Degradê da cor que você quiser, o formato que você quiser. Que eu só quis mostrar como que você faz para deixar em degradê as cores. Beleza, pessoal? Então, tá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas cinco dicas e mais. Esse bônus aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você já sabia dessas dicas aí, bacana. Beleza. Show de bola. E se você não sabia e aprendeu algo aqui e gostou, cara, já se inscreve no canal aí. Dá uma força para o canal aqui. Vamos fortificar esse canal para crescer cada vez mais. Juntos somos mais, hein? Somos melhores. Então, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Toda semana tem vídeo, tá? Toda semana tem vídeo novo. E grande abraço a todos. Tchau, tchau.